Vim aqui mais uma vez pedir pra você, meu bem Que esqueça de mim, nosso amor já não convém Vim aqui mais uma vez pedir pra você, meu bem Que esqueça de mim, nosso amor já não convém Adeus, adeus, adeus mulher Procure quem te ame, esqueça quem não te quer Já fui gamado por ti, agora já não sou mais Procure outro amor, por favor me deixe em paz Já fui gamado por ti, agora já não sou mais Procure outro amor, por favor me deixe em paz Adeus, adeus, adeus mulher Procure quem te ame, esqueça quem não te quer Já ganhei, já perdi, agora estou conformado Tenho alguém que me ama e sou feliz ao seu lado Já ganhei, já perdi, agora estou conformado Tenho alguém que me ama e sou feliz ao seu lado Adeus, adeus, adeus mulher Procure quem te ame, esqueça quem não te quer Procure quem te ame, esqueça quem não te quer